Olá, internauta VIP social. Como vai a nossa língua? Sim, língua. Sabe o que é língua como um órgão? Essa que permite lamber, sentir, falar. A língua com várias finalidades e que às vezes não cabe na boca. Língua bondosa ou língua ferina? Quantos males ou benefícios foram causados pela nossa língua? Cuidemos, porque a língua é, conforme Graciã, uma fera. Fera perigosa que se solta. É difícil devolvê-la ao local do qual não deveria ter saído. Quantas discórdias foram causadas por causa de língua falsa, língua insensível e perigosa? De outro lado, quanta maldade foi evitada pela força de uma língua serena e fraterna? Antigos diziam ser a língua o pulso da alma e que por ela se conhece o que está no coração, no coração de quem fala. Você acha que a língua é mesmo uma fera? Uma fera perigosa? Pense a respeito. Dê a sua opinião aqui no VIP Social e até a próxima edição.